O nosso mundo é uma selva. Eu vim aqui com o meu filho porque o Rogério quer pedir desculpa, não é filho? O meu filho desmaiou depois que levou um soco de seu filho. O que está acontecendo aqui? Ajuda! E para sobreviver nele, a gente tem que defender os nossos. Sabe usar? Com unhas, garras, dentes. Olha que você fica longe do marzinho. Você fica longe do marzinho, eu vou botar teu pai de novo na cadeia. Tudo o que for preciso. O que você queria que eu fizesse? Não mexem com o meu filho. O Rogério não me escuta mais. Ensina esse menino a ser cheio. Eu viro uma leoa. O meu filho estava preso. Da próxima vez, eu não vou pedir, eu vou mandar ele bater. E eu não vou baixar a guarda para esse animal. Calma, Vando, pelo amor de Deus. Você pegou alguma coisa no meu armário? Calma, meu filho. Solta essa arma. Obedece a sua mãe. Sai da frente, pai. Calma, vamos tentar resolver de outra forma. Então por que minha mãe tem essa arma, pai? Sua mãe errou. Eu também erro. Você também tomei dois. Que casinas são casas. Não deixa isso. Você não vai eleher derrubar.